E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Playstation Então pessoal, já foi concluída a primeira fase do Conquiste o Trono É, vamos ver nossos avatares aí que chegou, hein, beleza? Bora? Bora Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais Links na descrição do vídeo Então pessoal, vamos aqui na notificações Playstation, a primeira fase foi concluída, né? Vamos ver nossos avatares aqui, né? Opa, primeira fase concluída, ok Vamos resgatar aqui, parabéns Junto com outros jogadores de todo o mundo Você alcançou o primeiro objetivo da comunidade Isso significa que você ganhou o seu primeiro prêmio Dois avatares exclusivos Resgate agora Bora Uhul Opa, esse é o código Continuar Show Seasoned Thorn White Motoclis O amor de Deus Ó, o inglês tá, 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 tá fia, tá fia Hi Lorena Ah, lama, confirmação 60 reais, cê louco O código de promoção foi aceito para os dois itens Confirmar Ah não, 60 reais é meu saldo, ó Eu sou rica Continuar Opa, aí está Vamos lá Agora você pode fazer o download de todas as suas compras Configurar o avatar, né? É claro Ó eles aqui, hein Show de bola Vamos pegar o branquinho pra ver Opa Continuar Resgatado Playstation Network Card Código do voucher Beleza, parceiro Vamos lá Vamos voltar, né Agora tá botando tudo Vamos lá trocar o avatar, né É, aqui Aqui, aqui Perfil E tá o perfil Aí, pessoal Já tá o avatar lá, ó Show de bola Vou voltar de novo Aí está o avatar, beleza? É isso aí, pessoal Já chegou E é muito simples Fácil Rápido Se resgatar No seu perfil, né? Beleza? É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Aí, dá joinha Compartilhe